Espada, fogo e juízo Para que a justiça de Deus não venha sobrecair por cima da sua moleira Para você nem contra você Lembre que se levantam contra nós, mas eles esquecem que nós temos um Deus Que é onisciente, onipotente, onipresente Que por causa de mim e de você, ele faz justiça acontecer Deus me trouxe aqui e ele manda lhe dizer Que tem justiça chegando, juízo chegando Para aqueles que se levantaram contra a tua vida Tem uma mulher que se colocou nos seus caminhos E ela serve como pedra de troca